O Espaço Rosa dos Ventos, na UFIP, já começou a receber os reparos na pintura e também na iluminação. Tudo para receber o Salão do Livro do Piauí, que começa na próxima segunda-feira. A UFIP é a nossa casa, digamos assim, a casa dos piauienses, nesse momento especial do Salip, ela passa a ser o centro do livro e da leitura. E a cada ano, a UFIP faz o investimento de adequar o espaço para receber esse grande evento. Não está sendo diferente no ano de 2021. Alguns reparos nas calhas, por exemplo, para evitar que haja transbordamento durante o período de chuvas. E uma série de outros reparos estão sendo feitos para que, no momento em que nós montemos aqui os estandes e toda a estrutura do Salip, tenha um conforto a mais para os piauienses que visitarem o Salip. Este ano, o Salip vai homenagear os escritores piauienses Graça Vilhena e Climério Ferreira. As palestras e bate-papos literários, já tradicionais no evento, devem compor a programação. O bate-papo literário, que a gente costuma dizer que é a vitrine do Salip, continuará com o lançamento de livros, conversas com os autores, e agora com o diferencial, porque será transmitido, ficará gravado e você tanto pode assistir naquele momento quanto no momento futuro. Teremos o Seminário Língua Viva, o 23º e o 24º Seminário Língua Viva juntos, com inúmeros palestrantes nacionais. Aline Bey, que é uma revelação da literatura a nível nacional. O nosso querido Fabrício Carpinejá, o gaúcho, que vai estar aqui conosco nesse período. Rafael Montes, que está com uma série na Netflix e na HBO agora, também com roteiro de cinema. Teremos o Ricardo Ramos, que é neto do grande escritor Graciliano Ramos, que vai estar conosco numa palestra. Ricardo Aleixo de Belo Horizonte. Teremos ainda a presença do Zé Cabaleiro, tanto com o bate-papo literário, quanto com uma programação musical no palco Marcos Peixoto. O Salão do Livro vai funcionar tanto no formato online, quanto no formato presencial. respeitando todos os protocolos de segurança já determinados pela Organização Mundial da Saúde. E ela é dupla porque vai contemplar a edição de 2020 com a edição de 2021.